Lá no monte, com várias apresentações para animar o sabadão lá no Monte Bom Jesus, hein Ana Rebeca? Vai dar um pulinho lá antes, somente tu tem samba no pé, porque colocaram aqui pra eu dizer, viu? Acho que lhe responder, Renata. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o monte foi feito pro samba, pro samba, pra gente sambar-se embora. Muito bem! E eu já dei meus passinhos aqui, viu? Mas só acompanhou quem realmente tem a experiência em Rádio Cidade no YouTube, viu, Renata Torres? Olha, eu tenho um sambinha no pé, como tudo bom, brasileiro, e como tudo bom, caroaruense, não pode perder mais uma festividade como essa, que é o samba no monte. E aqui comigo já está o Drico, que vai participar da programação, repertório já montado, só samba, né, do bom, do raiz, pra amanhã, 5 horas da tarde, Drico, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, muito obrigado pelo convite. E eu quero reforçar esse convite pra amanhã a gente estar juntinho lá no Pôr do Sol, né, do Monte Bom Jesus, que já é um espetáculo à parte, nesse projeto lindo, né, idealizado por Colibri Brasil, né, com tantos outros artistas caroaruenses. Vão estar comigo, né, Gabriel Sá, Ingrid Bittencourt, Rose Aguilar, tem muitos outros que eu vou esquecer agora, mas dá uma acessada lá no Instagram da gente, que a gente está divulgando pesado entre hoje e amanhã, estejam lá conosco. Rodrigo, como é ter um momento como esse? Primeiro, né, que encerra aí as festividades do mês da Consciência Negra, né, e a gente traz o samba pra O Monte, que é um dos nossos cartões postais da cidade, traz música boa, né, traz cultura pra população, conta pra gente como é esse sentimento aí. Olha, é um sentimento de muita gratidão mesmo pelo poder público estar apoiando, em certa medida, é, coisas para além do forró, né, quando eu falo, falo esses eventos para além do forró, para mostrar que Caruaru é uma cidade multicultural. Aqui a gente tem o Boi, aqui a gente tem o Maracatu, aqui a gente tem também as raízes muito fincadas no samba, e como você bem disse, né, encerrando esse mês da Consciência Negra, que é importantíssimo a gente afirmar, né, a luta antirracista, é, Colibri traz, né, pra o palco diversos artistas, numa forma de inclusão, sejam de qualquer raça, né, sejam de qualquer cor, pra gente celebrar o samba, que tem as raízes muito bem fincadas na cultura preta. Então se preparar aí que tem mais, tá? Então, gente, amanhã, 5 horas da tarde, o Colibri Brasil, o Drico, Gabriel Sá, Rose Aguilar, Tony Maciel, Deise Rosa, Lá Vem Elas, Ingrid Bitecu e Benil, e o evento é gratuito. Sobre lá no Monte Bom Jesus, acompanha o pôr do sol e muita música boa, vamos de palhinha, né, Drico? Vamos de palhinha. O único preço que se paga pra subir o monte é os 365 degraus daquela escadaria, né, amiga? Não, eu vou de carro. Mulher, vamos pagar uma promessazinha, né, pro samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, Quando as minhas pernas não puderem alcançar, Levo o meu corpo junto com o meu samba, O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar, Eu vou ficar no meio do povo sambando, Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. E antes de me despedir, Deixo pra rádio cidade o meu pedido final. Não deixo o samba morrer, Não deixo o samba acabar, O morro foi feito de samba, De samba pra gente sambar. Não deixo o samba morrer, Não deixo o samba acabar, O morro foi feito de samba, De samba pra gente sambar. Esse tem gogó, viu? Fala, meu Deus! Renata, é a quarta edição do Samba no Monte, tá? Todo mundo tá convidado pra poder participar deste super evento. Amanhã, sábado, né, tá aí em casa, aí, aproveita a cultura, aproveita esse espaço pra poder curtir. Lembrando que é um evento, né, que encerra aí as festividades do Mês da Consciência Negra, Apoiado pela Fundação de Cultura aqui da cidade. Renata? Obrigada, né? O Drico, a gente diz assim, Tem gogó? Tem gogó? Abre, abre o áudio pra ele. Tem gogó, Drico? Tem gogó, querida! Quando você souber o que é uma clave de sol, você fala comigo. Um abraço, meu querido, muito bom, hein? Fez o meu amor. Um cheiro, só gente boa no Monte Amanhã. O Anda bem falou, sábado, fim de mês, né, a grana tá curta, e tem um negócio desse massa de graça pra gente, né, porque recebe até o quinto dia útil. Eita, mas... Não, mas o décimo é só dia 30. Enfim, a galera tá lisa. E quem tem dinheiro tá gastando hoje, né, Black Friday? Então, sobe lá no Monte, pra curtir esse samba massa, tá? Vê o pôr do sol maravilhoso do Monte Pôs Jesus, nosso cartão postal. E só gente boa se apresentando amanhã por lá. Deem um pulinho pra prestigiar. Eu acho que eu vou também. 10 horas e 15 minutos. 10 horas e 15 minutos. WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade. 998-780. 99.7 Apoio Rock Ball. O boliche de Caruaru. Fica aí que eu vou lhe dar bom dia. Bom dia, minha amiga Renata. Estou ligadinho na melhor. Que é a Rádio Cidade. É o Deusinho Taxista, mandou foto tudo aqui, ouvindo a gente. Olha, coisa boa. Cheiro meu querido. Bom dia, Renata e atores da Rádio Cidade. Aqui é Maria de Fátima, da rua Monte Pascual. Venho reclamar da Compesa. É nada. Tu e Caruaru todinha região. Está faltando água aqui. Nunca funciona o tal do calendário. Funciona não. Viu? É o José Silva. Funciona não, meu filho. E segunda-feira é que vai faltar mesmo. Está tudo perdido. Viu? Que a Compesa já disse que já não tem água. E segunda-feira é que não vai ter mesmo. Então, tomar banho é importante nesse calor. Fazer as coisas em casa, lavar uma roupinha. Está complicado. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente... Manhã, Cidade, Cidade. Manhã, Cidade.